O meu pai vem me visitar, então vou preparar uma das comidas preferidas dele, a torta cremosa de coco. Finalmente eu pedi a receita pra ele pra eu poder aprender a fazer. Vai ficar muito boa. Pra começar, vou fazer a massa. Vou pegar o óleo de coco e coco ralado sem açúcar. Ele faz a massa usando esses biscoitos crocantes de chocolate, que tem formato de gato, e a receita pede 80 gatos. Mas qualquer biscoito de chocolate serve. Vai umas duas xícaras deles. Eu vou dar liga na massa usando óleo de coco, que vai dar ainda mais sabor de coco pra essa torta. Vou pegar cinco colheres de sopa. Isso é óleo de coco não refinado, porque ainda tem o sabor do coco. Agora vou pulsar até a mistura virar uma areia. Ai, legal. Tá começando a grudar no processador, então eu sei que tá quase pronta pra colocar na forma. A última coisa que vou acrescentar é o coco. Essa torta leva coco em várias formas. Tem óleo de coco, tem coco na massa, coco no recheio, e claro, vou colocar coco por cima. Vou acrescentar um terço de xícara de coco aqui, e daí vou pulsar mais algumas vezes pra misturar. Tá bom, isso tá ótimo. Vou colocar na forma. Uma coisa que meu pai sempre faz é colocar numa forma com fundo removível. Então, vou jogar a massa na forma. Espalhar por todo o fundo. Você pode usar a base de um copo medidor pra ajudar. É importante que fique bem compacto e que você asse pra massa virar um grande biscoito. Ai, o cheiro de coco é uma delícia. Beleza, isso tá pronto pra ser assado. Vou colocar no forno a 160 graus por 25 minutos. Enquanto isso, vou torrar um pouco de coco pra colocar em cima da torta. Eu gosto de usar esses flocos gigantes porque fica bonito. Mas coco ralado também funciona. Vou colocar meia xícara disso na minha frigideira sem nada. Torrar o coco vai dar mais uma camada de sabor à torta, além de uma cobertura bem crocante. O meu pai vai ser avô pela primeira vez. Acho que ele vai ser um vovô ótimo, porque ele tem muita energia e é bem bobão. Ele tem netos cachorros e netos galinhas, mas esse vai ser o primeiro neto dele de fato. Eu contemprei ele numa chamada de vídeo e ele fez uma cara muito engraçada. Não vou tentar imitar, mas... Ele ficou bem feliz. Oh! Isso tá com uma cara e cheiro deliciosos. Vou passar pra uma tigela. E a massa também tá quase pronta, então vou tirar do forno. Ai, olha, eu acho que tá ótima. O coco tá tostado. E dá pra ver que a massa tá bem crocante. Agora eu vou começar a fazer o recheio. Vou pegar ovos e leite. Beleza, agora só vou usar as gemas de ovo aqui, porque elas vão deixar meu creme bem rico. E ajudam a engrossar ele. É bem importante que a panela esteja fria, porque não quero que as gemas cozinhem e virem ovo mexido. Agora vou acrescentar duas xícaras e três quartos de leite. Dois terços de xícara de açúcar. Um terço de xícara de amido de milho, que vai ajudar a mistura a engrossar. Duas colheres de sopa de pasta de baunilha. Eu adoro o sabor de fava de baunilha com coco. Extrato de baunilha também serve. Daí três quartos de colher de chá de sal pra realçar todos esses sabores. Agora vou misturar bem até ficar homogêneo e só depois vou ligar o fogo. Assim eu evito que as gemas cozinhem e virem ovo mexido dentro da mistura. Agora que tá bem homogêneo, eu vou colocar em fogo médio e continuar mexendo até engrossar. Esse mousse cremoso com massa crocante é uma combinação ótima. O cheiro tá muito bom aqui. Olha como tá espesso. A magia do amido. Vou misturar delicadamente uma xícara e um quarto de coco rolar. Hum, eu comeria isso de colher. Tá bom, agora tá pronto pra colocar na forma. E meu pai vai surtar quando ele vire essa torta. Opa, tá bom. Beleza, eu vou espalhar por igual. E eu quero que fique acima da massa de biscoito. Pra quando assentar e eu tirar as laterais da forma, eu possa ver as três camadas. Tá bom, prontinho. Essa é a base da torta. Vou deixar descansando na geladeira por umas duas horas. E enquanto isso, vou começar a fazer outras coisas. Tá, adivinha o que eu fiz. A famosa torta cremosa de coco. Adivinhou? Aê, minha preferida. Ainda tem que colocar o chantilly em cima. Tudo bem. Então, você pode medir uma xícara e meia de creme de leite fresco? Vou bater até ficar em picos firmes. Tá bom. Eu sei que tá pronto quando eu levanto o batedor e continua firme. Acho que tá pronto pra colocar na torta. Maravilha. A famosa torta cremosa de coco. Como ela ficou famosa? Todo ano tínhamos o dia da torta, 14 de março. Então, em um ano, uns 12 anos atrás, eu inventei isso aqui. Essa foi a minha primeira e única torta. Como é que tá? Tá perfeita. Tá bom. Quer colocar o coco queimado? Tá bom. Uau, esse coco queimado tá lindo. Muito bom. Confeitos? Confeitos, claro. Porque é a minha versão da torta de coco. Tá bom, ficou bom? Agora vamos colocar chocolate em cima? Sim, quer colocar umas rascas de chocolate? Eu quero muito. Lindo. Vamos fazer a revelação. Eu tô animado. E agora eu vou abrir a lateral da forma. Sabe? Como é que tá? Ficou incrível. Uau. Aê. Tá linda. Muito bom. Êêê, maravilha. Beleza, vamos comer. Sim. Tchau. 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 Obrigado.